Galera, tudo bem com vocês? No vídeo da semana dos descendentes de hoje eu vou fazer uma entrevista com o Ben dos descendentes Sim, gente! Eu vou conseguir entrevistar o Ben dos descendentes Bom, vocês lembram no meu vídeo que a Mal me ligou? Ó, se você ainda não assistiu clica aqui pra assistir que aquele vídeo tá muito legal A Mal me ligou, a gente conversou um pouco e espero que vocês gostem E hoje eu vou ligar pro Ben Bom, a Mal me deu o livro de feitiços dela na verdade é uma cópia Pra eu achar um feitiço Precisa de livro de feitiços Pra achar o número e fazer um feitiço Olá, se a gente tem um espelho mágico da Eve Muito mais fácil, não é? Espelho, espelho meu Me mostra o número do Ben Nossa Deixa eu ver Não tô conseguindo enxergar o espelho Será que a câmera do celular consegue resolver? Só um minutinho Pronto Agora é só eu ligar Vamos lá Quem é a Ciúma? Alô? Oi, Ben, tudo bem? Tudo Quem é você? Eu sou Felipe Caliço Quem você é Felipe Caliço? Sim, eu sou Felipe Caliço do YouTube Eu já falei com a Mal já Ela já me ligou uma vez Então, eu queria saber se você pode me dar uma entrevista pra Semana dos Descendentes que o pessoal tá louco que você responda várias perguntas Ah, sim Tá bom, eu vou começar, tá? Como você se sente com o Fernando Auradon? Se você pudesse escolher entre o livro de feitiços da Mal ou o espelho mágico, qual você escolheria? Eu escolheria o livro de magia porque tem feitiços do bem que podem ajudar as pessoas Qual é o pior vilão da Disney? Malévola E você tem medo deles? Não Eles são muito corajosos Quinta e última pergunta para terminar a entrevista Você sempre percebeu que o coração da Mal era bom? Sim Por causa dos olhos dela que era do bem Obrigado por me atender e muito obrigado por participar da Semana dos Descendentes Bem, até a próxima Gente, você viu que legal que o bem é? Respondeu todas as perguntas fez tudo certinho Muito obrigada a participação especial do meu amigo Caduzinho Carvalho Pra quem não sabe, ele é primo da Júlia Silva que participou também de um vídeo meu que ela foi a Mal Muito obrigada pela sua participação Cadu, se inscreva lá no canal dele É bem legal Ele faz desafios com o pai com a mãe E agora eu quero agradecer a vocês principalmente por assistirem a Semana dos Descendentes Aquele vídeo que eu gravei com a Júlia Eu falei que se desse mil curtidas Eu ia fazer mais uns três, uns quatro vídeos E deu mais de duas mil curtidas Foi muito surpreendente E eu volto com a Semana dos Descendentes quando lançar o segundo filme Então aguardem aí Mas com certeza eu quero ainda fazer a historinha dos Descendentes Eu quero fazer várias coisas dos Descendentes ainda Então é isso Muito obrigado por assistirem Se inscrevam no meu canal Cliquem em gostei Favorita esse vídeo Comente aqui embaixo o que você achou E agora vai ter vídeos normais do seu canal Respondendo o tag Ah, gente E um spoiler aí pra vocês Vocês perceberam que a minha estante chegou a que eu comprei na Talkstock A que eu comprei na Talkstock Há um tempinho Que eu ia fazer o Diário da Reforma Então vai ter Diário da Reforma 2 Vai ter Diário da Reforma 3 E eu falei que ia voltar com o Diário da Reforma Quando acabasse a Semana dos Descendentes E acabou E agora vamos voltar Porque o quarto pronto vai ficar Então tchau e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança